Saca, 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 saca. Não, saca, saca, saca a camisa do morte. Bora, hora do show, porra. Vamos derrubar tudo dessa carga e que vai subir na poeira. Bora, hora do show. Vamos derrubar tudo dessa carga e que vai subir na poeira. Não vai dar não. Porque não vai dar, não vai dar essa porra? Sai de casa, cubi pra caralho